Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog, eu tô rindo porque eu tô assistindo os vídeos da Isabela, vocês conhecem ela? Ela é famosa no TikTok, eu morro de rir, eu acho que se eu não fosse influenciadora de beleza, eu ia ficar falando a mesma besteira que ela fala, porque o vocabulário dela é igualzinho meu, sem paciência alguma, aí quando você fala parece que tá dando fora na pessoa, mas na verdade não tá gente, juro, é só uma impressão. Esse 40 você tá melhor do que eu, ai ai, eu virei pra ele e falei assim, como é que é? Eu tô o que? Eu falei, que hora que o senhor chegou aqui? Aí ele falou, duas e pouca, eu falei, pois é, duas e pouca, você vai esperar aí uns 40 minutinhos, né? Eu cheguei aqui às 9, meu amor, pois é, eu tô 5 arinhas aí, quase 6, esperando a porra desse ônibus. Tô fazendo esse vlog aqui, agora eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer um vídeo só disso, por quê? Eu vou tentar um corte de cabelo que eu não conheço, que eu nunca fiz na minha vida, vai ser a primeira vez, é um corte de cabelo em camadas, eu vi vários vídeos de gringas, eu não entendo inglês, não, mas eu vou copiar, torçam por mim. Cara, a chance disso dar ruim, é grande. Talvez eu precise ir no salão arrumar depois, mas eu quero, eu quero. Bom, vou agora pro banheiro pra fazer, eu mostro pra vocês aqui o resultado já. Cortei, gente, achei bem que deu bom, hein? É um corte em camadas, só que eu fiz com camadas bem pequenas, que eu não tô acostumada a fazer esse tipo de corte, e eu sei que a camada, ela acaba tirando um pouco do volume de quem tem cabelo muito liso. Olha só. Vai tá com mais detalhes no outro vídeo, agora eu vou tomar banho, que eu quero comprar minha tinta na farmácia, vou levar vocês comigo. Aliás, eu vou comprar pelo aplicativo e vou buscar lá, que eu tô sabendo que é mais barato no aplicativo. Aí eu vou escolher, então não sei qual marca que eu vou pegar, não. Eu tô com uma dó de lavar meu cabelo, porque ontem eu gravei um vídeo pra Vult com uma máscara recarga de hidratação, vou mostrar pra vocês. Cara, meu cabelo tá muito macio, ó, essa máscara é muito boa. Ela mantém a hidratação por até 72 horas, aí eu tô morrendo de dó de lavar. Só que meu cabelo é oleoso, né, eu não tenho muita escolha. Aí esses dois aqui, ó, a máscara e o Livin. E eu descobri o TikTok... Eu não canto que todo vídeo eu falo, gente, eu vi alguma coisa no TikTok, mas é verdade, cara. Eu descobri uma coisa lá. Descobri o perfil de uma química, que ela fala sobre coisas de cabelo, sobre produtos de cabelo. Aí ela falou que como você passa máscara, não tem nada a ver você ter que passar condicionador pra selar a cutícula. Só se o fabricante estiver mandando. Eu não passei condicionador. Ela fala várias coisas, que eu quero inclusive testar. Ela diz que você pode sim passar condicionador perto da raiz. Condicionador foi um produto pra você remover completamente do seu cabelo. Se você tá passando perto da raiz e o seu cabelo tá ficando oleoso, é porque você não tá enxagando o condicionador direito. Ela fala, ela desmistifica várias coisas. Ela é química e trabalha nessa área, né, de coisa de cabelo. Bom, deixa eu tomar meu banho, senão eu vou ficar falando até amanhã. Por motivos de preguiça, eu vou na parte que é a mais próxima que dá pra ir a pé. Nossa, mas ir a pé é 10 minutos. Mais fácil é de carro. É, deixa eu ver. Já usei colestom, beauty color é muito boa, já fiz publicidade pra eles. Eu tô quase comprando essa daqui, da Haskell, vamos ver. É entregue pela Pacheco? Não, então não vai ter lá. Mudei de ideia, gente. Não comprei pelo aplicativo, não, que eles estavam me mandando ir na farmácia, que eu vou ter que ir de carro. Ah, eu não quero tirar carro da garagem hoje, não tô afim. Aí eu vou tomar café. E aí eu vou andando mesmo. Tem aqui atrás da minha rua. É meio longe, mas hoje eu já estou afim de andar. É bom que eu até vejo se tem mais coisas lá na farmácia que me interessa. Tudo, no caso, que eu adoro ir numa farmácia, mas... Tô assim, ó. Tô mal de vaca, não vou gastar, não. Tô esperando a Marujinha chegar e que ela foi ali comprar pão. Cheguei, gente. Não queria comprar lixa, não, mas não tava vendendo isso daqui separado, pau de laranjeira pra fazer unha, e o daqui da minha casa tá muito antigo. Comprei bala pra deixar no carro. Chiclete, né? Dessa vez eu não paguei quase 40 reais. Prestei atenção no preço. Mas mesmo assim, não é tão baratinho esse daqui não, né? Paguei 16 reais. Mas já gostou, tá bom. Esse daqui eu peguei o gilete da Bixoleio. E peguei essa tinta aqui, gente. Biocolor. Alguém já usou? Foi 10 reais. Tá no mesmo preço do aplicativo. Aqui diz que fica pronto em 20 minutos. Socorro. Será que isso dura no cabelo? Em seguida, gente, eu fui no shopping que eu ia gravar provando looks, que eu faço manequim versus realidade, pra gente ver como é que fica o look no corpo, né? E também fui pegar a segunda via da minha habilitação. Então nessa hora eu tava na Renner, e aí eu tô entrando no provador. Antes do vídeo tem todo o preparo, então eu separo look por look. E eu só faço se tiver looks que eu goste. Aí eu tô tentando tirar a minha roupa, que tinha um zíper atrás. Olha esse look, gente. Mas ficou largo na minha cintura. E geralmente fica certinho a coisa aqui da Renner. Será que eu emagreci? Acho que não. Acho que aconteceu o contrário, eu engordei. Mas eu achei bonitinho. Eu adoro short saia. Deixa eu ver como tá. R$119,00 short saia. R$99,90 a blusa. Bonita também, com essa manguinha aqui de morcego. É morcego que chama, acho que é. E ela tem um decote aqui. Próximo look. Olha esse, mas o que eu fiquei apaixonada foi essa blusa de baixo, que assim, a manguinha dela é muito bonitinha. É um conjunto, né, de... Não é de um sininho, isso. Acho que é de leopardo. Sei lá. Olha a blusa de baixo. Não é fofa? Essa manguinha aqui. Gente, eu amei. Muito lindinha. Talvez esse look não corresponda com a minha faixa etária, porém, eu achei essa saia uma graça. Gente, eu queria, sabia? R$140,00. Ela vem com um cintinho assim. Gente, muito fofa. Ai, adorei também. Estou aqui na Riachuelo agora, gente. Eu acho que esses daqui são looks que eles montaram para o Rock in Rio, ó. Short saia. Esse daqui é o quê? R$129,00 essa blusa aqui. Stranger Things. Bonito, né? Mas cara de frente, pensa que essa é muito curta. Camisa, cara. Pena que ela não é do meu tamanho. Só tem tamanho M. Se ela fosse tamanho P, eu ia levar pra mim. Tem umas escritas muito bonitas. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês. E ela tem essa aplicação assim. Nossa, amei. A calça também, ó. A calça é quanto. R$149,90 e a camisa é R$159,90. Olha só. Deixa o sol brilhar dentro de você e iluminar o mundo ao seu redor. A vida fica mais leve, sendo autêntica. Duas energias fluem como marés. Aqui tá escrito o quê? Deixa fluir. Somos instantes. Gente, muito linda. Eu tô acostumada a colocar um carro em um só lugar. Agora eu fui parar em outro lugar pra ver se eu conseguia parar de ré. Não consegui. E parei lá no final do estacionamento. Errei a saída na hora de sair do shopping. Tô tendo que andar pra caramba pra achar o meu carro. Quando eu venho no shopping, o shopping tá vazio, eu tento estacionar de ré. Só que às vezes eu fico sem graça, né? Porque o pessoal em volta fica olhando e me oferece ajuda. Eu não quero que me ofereçam ajuda. Eu quero tentar sozinha. Aí quando eu não consigo, eu pego duas voltas e vou estacionar no lugar que eu sei. Que é pra ninguém ficar pensando. Coitada, eu não consegui estacionar, vou lá ajudar. Ai, eu estacionei aqui. Ficou torto, ficou torto. Não foi de rema, mesmo assim ficou torto. O homem da moto do estacionamento ficou andando atrás de mim. Por que será? Será que eu tava fazendo besteira? Ele ficou desconfiado? Eu já fico logo assim. O que eu tô fazendo de errado? Cheguei. Tô tendo que dar um jeito no meu estúdio. Olha as pontufinhas que eu recebi de uma marca. Achei a minha cara, gente. Porque eu tô caminhando pra aposentadoria. Já tô enxergando ela ali, ó. Pra mim isso é chinelo de aposentado. Já combina comigo. Olha esse daqui. Olha esse daqui. Olha esse daqui. A minha vida é bagunçar e arrumar isso todos os dias. De noite, de noite. Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Os perfumes que eu recebi, na verdade, de um trabalho, né? São contratipo. Contratipo é o perfume que é inspirado em fragrâncias famosas. E aí... Cara, eu preciso lembrar qual é o Instagram. Não lembro de cabeça, mas eu escrevo na tela aí pra vocês. Não sei se ainda tá valendo a promoção. Mas quando eu fiz a publicidade, eram 3 por 90 reais ou 99. Eu já esqueci, gente. Minha memória é péssima. Mas eles são contratipos. Então esse daqui é o contratipo do Scandal. É muito parecido, cara. Não é idêntico, tá? É inspirado. Esse daqui parece demais. Mas a imagem é uma coisa mais fofa. Eu achei muito linda pra eu ficar na penteadeira. Esse daqui é aquele da Miss Dior. E esse daqui é o meu favorito. Que é inspirado no Olympia. O Olympia viralizou na época que a Yasmin Brunet tava na Big Brother. Que ela usava. Então eu tô usando pra caramba esse daqui. Agora deixa eu parar de enrolar e arrumar essa bagunça aqui. Porque eu tô ficando com dor nas minhas costas. Eu tô estressada porque tem um trabalho que ele tá desalinhando os meus chakras, sabe? Tá me estressando um pouco o trabalho. Eu não posso contar detalhes porque é antiético da minha parte. Mas assim, meu olho tá querendo tremer. E às vezes eu fico com tanta raiva que eu faço um ranking, assim, de trabalhos que já me estressaram. E esse tá concorrendo o top 3 de trabalhos que me estressam. E olha que é difícil eu me estressar. Se eu pudesse falar mais, eu falava. Mas eu não posso mesmo. E eu sou boca de sacola. Eu falo as coisas aqui pra vocês. Às vezes eu fico pensando. Será que eu deveria ter falado? Muito mais coisas que eu gostaria de falar eu não posso, né? Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Bom dia, gente. Tava abrindo aqui minhas coisas. Olha só o kit que eu comprei de pintura. Eu tenho dotes artísticos, né? Veio com duas telas. Esse negocinho aqui que eu esqueci o nome de botar a tinta misturar. E veio a tinta acrílica. Eu tenho dom, galera. Outro dia a gente fez Girls Night. E a gente pintou vela com esmalte. Olha aí a minha vela. Artista. Pior que eu gosto dessas coisas mesmo. Meu pai fala que eu puxei a mãe dele, minha avó. Eu também recebi um relógio da Mondaine. Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu uso prata, inclusive, é deles. Bonito, né? Eu gosto muito da Mondaine. Eles deram um cupom de desconto, peraí. Aqui, ó. Isabelle 15. Essa marca aqui é muito antiga. Minha mãe tem relógios deles também. E dura pra caramba, tá? Tô me arrumando aqui pra gravar um trabalho. Na verdade, eu não sei nem se eu vou gravar esse trabalho hoje. Porque é bastante informação pra dar. E aí eu quero... Eu preciso absorver o que eu vou falar antes de passar pra vocês. Foi uma coisa que eu aprendi na minha aula de oratória, sabia? Ao invés de você decorar, é um vídeo que eu vou ficar muito tempo falando. Então, na aula de oratória, eu aprendi que quando você tem que passar uma informação que você precisa saber, assim, o mais certo é você entender aquela informação do que você decorar. Porque se você decorar, você acaba esquecendo. Outra forma que eles me ensinaram também de você assimilar a informação é você fazer gesto com as mãos e associar um gesto a cada palavra. Gente, aquele curso de oratória foi muito legal pra mim. E eu acho que todos os profissionais que lidam com o público dentistas, veterinários, médicos... Todo mundo que trabalha com atendimento ao público deveria fazer. O nome do curso que eu fiz é da Glória Portela, a dona do curso. Todo o pessoal que dá aula nesse curso é tudo ator, atriz. Então, ele tem um diferenciar, assim, dos cursos como um de oratória. Inclusive, se eu não me engano, a Glória Portela já trabalha na Globo, já apareceu em programa da Globo. E, assim, é muito legal. Eles ensinam também como improvisar. Às vezes você tá sob pressão, né, pra falar e aí você precisa improvisar. Em uma das aulas é assim, ó. Eles me mandam escrever no papel, juntar umas três sílabas e formar uma palavra. Uma palavra que não existe. E eles viram pra mim e falam assim. Imagina se essa palavra aqui, por exemplo, calema. Não existe, né? Calema. Aí ela fala, imagina que calema é um objeto. Como você falaria desse objeto pra vender pra alguém? Aí eu tenho que improvisar. Imagina que calema é uma pessoa. Como é a personalidade dessa pessoa? Aí eu tenho que improvisar. Gente, foram inesquecíveis as minhas aulas nesse curso aí. Ah, debates. Às vezes você tá num debate com alguém, por exemplo, você vai apresentar uma palestra. E aí você fica nervoso pra apresentar a palestra. Tem um público te assistindo. E às vezes o público, ele vai interagir com você. Na hora que o público vai interagir com você, ele pode fazer perguntas que você vai ficar tenso. Então eles me treinaram pra essa parte também. Que era assim, ó. Eles abordaram o assunto lá. E eu tinha que falar se eu era a favor ou contra esse assunto. Por exemplo, aborto. Se eu fosse contra o aborto, eu ia ter que debater a favor do aborto. E ia ter uma outra pessoa debatendo contra. Ou seja, a outra pessoa, ela estaria falando tudo o que eu penso. Mas eu teria que defender a minha opinião. Que é ser a favor. Falei certo. É um negócio assim que confunde o seu cérebro. Mas te obriga a improvisar. Eu também aprendi a falar as palavras. Não é com mais nitidez. Como é que fala? O som das palavras. Porque às vezes a gente não abre a boca direito pra falar, né? O certo é você abrir a boca. Então eles me ensinaram a colocar uma rolha assim. Não tenho nada aqui, ó. Tipo assim, ó. Aí eu tinha que ler o trava-línguas com a rolha na boca. Aí, quando eu tirava, parecia que eu tava falando perfeitamente. Gente, incrível. A gente que trabalha com internet tem que segurar a atenção do público. E se você estiver muito assim, ó. Falando assim, é chato. A pessoa não vai querer assistir. Então eles me treinaram como se eu estivesse lendo um conto de fadas pra criança. Quando a gente lê uma historinha pra criança, a gente reticula. Por exemplo, vai falar da janela. A janela bem grande. Aí você vai falar grande. Iluminada. Você muda o seu tom de voz pra falar. Você não fala a janela bem grande e iluminada. Não é assim o certo, né? Você tem que fazer a pessoa imaginar aquele cenário usando a sua voz. Mas é igual quando eu vou narrar um vídeo. Antigamente, realmente. Agora tem muita diferença de hoje em dia da minha narração pra narração de anos atrás. Antigamente eu narrava. Ah, não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. É assim, é assim. É muito bom esse produto. Mas também no início, gente. Cara, ninguém experiente. A gente vai se aperfeiçoando, né? Hoje em dia, por exemplo. Se eu quero falar que o produto deixa o meu cabelo macio. Deixa o meu cabelo macio. Assim, entendeu? Pra pessoa poder sentir aquela sensação. Eu tô me maquiando aqui. Eu não sei se eu vou fazer esse trabalho hoje ou não. Eu não dormi direito essa noite que passou. Talvez eu faça outras coisas e deixe pra fazer esse trabalho amanhã. Gente, eu decidi que eu vou gravar o vídeo amanhã. Hoje eu vou ficar estudando o roteiro. Mas antes eu fui fazer a faxina na minha penteadeira que tava faltando a parte final. Tirei mais algumas coisas. Na verdade, durante toda a faxina eu tirei bastante coisa. Que essa foi a última parte. E aí, agora, eu vou editar o vídeo que eu tenho que editar no meu celular. Que, inclusive, o vídeo está aqui na câmera. Vou estudar o roteiro, como eu falei pra vocês. E mais o quê? É isso, basicamente. E aí eu vou ter que finalizar o vlog por aqui. Porque eu vou editá-lo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. É isso, gente. Um beijo. E até a próxima.